Aí, 2020, tem a bendita da polêmica da camisa LGBT... Ah, foi 21? Ah, porque teve a virada, né? Enfim, mas foi o brasileiro de 20 e, porém, foi 21. Foi a Série B? Foi a Série B. Ah, é verdade, porque o diretor já era o Vitor Rom, mas já gestou salgado. Verdade. Vamos pular pra 21, então, já. Tô esquecendo disso. Eu coloco muito nessa polêmica a mudança de humor da torcida do Vasco Contigo. Teve o declínio técnico, fato, ponto. É indiscutível. Você teve uma queda técnica, sim. Mas foi acentuado esse problema da camisa pra algumas pessoas. Ah, já não tá jogando bem também isso aí e tal. Cara, eu li até uma matéria antes da gente gravar, eu não vou lembrar se foi da do GE, que fala que... A matéria diz o seguinte, que antes a ideia foi do Vitor Roma e tal, que o Vasco queria ser pioneiro primeiro, o clube ia ter uma camisa mesmo de jogo pra poder comprar o barulho da causa LGBT. E aí, na véspera do jogo, não lembro qual jogo, foi feita uma reunião com o elenco pra apresentar o projeto, a ideia, e foi dada a oportunidade dos atletas se manifestarem, o que achavam. Você teria levantado a mão pra poder falar que não queria usar. E... Pelo que eu li na matéria, tá? Se eu tiver errado, tu corrija. E o Caio Lopes teria levantado a mão também pra falar que era a favor da causa. Enfim, então eu queria que você contasse um pouco do bastidor. Essa matéria tá correta, tá incorreta? Como é que foi o bastidor da questão da camisa? Eu não lembro muito a matéria, como é que foi, mas o jeito que você contou foi mais ou menos isso aí mesmo. É... Cara, esse foi um momento que, assim, é... Pensando bem, depois de tudo que aconteceu, eu não me arrependo de ter me posicionado, mas talvez eu poderia ter me comunicado melhor. Esse é um momento que eu tô vivendo no Vasco, onde a minha comunicação é muito ruim. Isso eu assumo, tá? É um momento ruim do jeito que eu me comunico com a torcida. É muito ruim a minha comunicação. E é uma das coisas que eu falo, a gente tem que aprender alguma coisa. E essa minha comunicação era muito ruim. E eu lembro que... Cara, tive uma contusão. É... Porque, assim, eu preciso voltar um pouquinho pra trás. Porque daí chegou o pássaro e o salgado. Teve a transição. Aí... Aí eu tava pra ir embora. Eu lembro que eu tava quase acertando pra ir pra Fortaleza. Junto com o Fernando Miguel e junto com o Pikachu. Aí só que eu... Cara, igual eu falei, cara, eu gostava do Vasco, gostava do Rio de Janeiro. Eu queria morar aqui. A minha família tava adaptada. Aí eu tive uma conversa com o pássaro. O pássaro, quando chegou, meio assim... Meio assim... Estranho comigo também. Porque a imagem que eu passava pra fora era uma imagem de um cara marrento, carrancudo, enfim. E aí o pássaro começou a conviver comigo e tal. E ele falou assim, Castan, se você reduzir teu salário, tu fica. Senão não tem como te pagar. Aí eu fui reduzir meu salário. Porque ele falou assim ainda pra mim, porque eu quero ser o cara que vai estar aqui nesse clube, que é um cara que não vai mentir pra você. Porque até hoje todo mundo mentiu pra você. Então o que eu posso te pagar vai ser se você reduzir teu salário. Aí eu falei, cara, fechou. Reduzi meu salário. E aí eu acordo que era o quê? Cara, a gente vai começar a tirar essa sua liderança dentro do clube. Você não vai mais dar entrevista. Você vai jogar menos agora esse ano pra gente começar a passar o teu bastão pra outros atletas. E naquele caso ali era o Ricardo Graça. A ideia era de o Ricardo começar a jogar mais e eu ficar por fora, fazer uma transição. Acabou o ano, eu me aposentava e tchau. Obrigado por tudo e acabou. Vasco na Série A e fechou. Só que acontece, cara. Nos primeiros jogos, o time acho que perdeu pro Nova Iguaçu dentro de São Januário. E eu tava de fora. Aí eu falei assim, cara, vai cair no meu colo de novo. Porque eu comecei a ver. Aí foi não sei o que lá, perdeu, perdeu. Aí o Marcelo Cabo pegou e falou assim, Castanho, preciso de você. Aí eu falei, pô, não era a hora de começar a passar o bastão? Aí voltei pro Carioca. Aí foi quando a gente ganhou do Flamengo, a gente passou na Copa do Brasil. E aí na semifinal do Carioca contra o Botafogo, eu tinha uma lesão na coxa. Eu lembro. Aí eu fiquei da primeira até a décima primeira rodada da Série B sem jogar. As pessoas não lembram disso. Mas da primeira até a décima primeira rodada, o Vasco ganhou um jogo na Série B. O Vasco ganhou um jogo. E eu tava contundido. E aí na décima segunda rodada eu volto pro time. Contra o Série B dentro de São Januário. A gente ganha de 3 a 0. E aí a gente começa. Eu começo a jogar bem e tal. Aí veio a ideia do Passa. Cara, tá bem demais. A torcida te ama. Você começa a dar entrevista. Falei, cara, pô. Mas a ideia não era eu dar entrevista. Aí eu falei, não, beleza. Porque ali meu relacionamento com o Passa já era outro. A gente já tava, se dava bem. A gente conversava e tal. Virou um amigão pessoal. O meu também, o Passa. E aí eu comecei a dar entrevista. Ia lá e falava, perdia. Falava e não sei o quê. E aí vieram falar... Aí veio essa questão da campanha da camisa. Falei, cara, ó. Eu respeito todo mundo. Porque eles falavam que era a questão da violência. Falei, cara, eu sou contra a violência. Jamais eu vou apoiar alguém que bata num homossexual. Jamais. Jamais. Tá tudo... Tão de acordo nisso. Mas o arco-íris pra mim representa outra coisa. Eu sou cristão. E o arco-íris pra mim representa outra coisa. E por causa disso eu não quero usar essa camisa. Porque essa camisa defende uma coisa onde eu não acredito. Porque a minha fé, a minha vida é guiada pela Bíblia. O que tá ali na Bíblia. Tem o Velho Testamento. Tem o Novo Testamento. Tem depois o... Quando Jesus vem pra terra. Tem a graça e tal. Que acaba mudando um pouco as leis ali. Eu falei... E em 2021 era um ano que eu tinha encontrado. Eu tive um encontro com Jesus que eu nunca tive na minha vida. Então tava mudando o meu jeito. Tava mudando o meu jeito de ser. E foi no momento que eu achei que eu tinha que me posicionar. Falei... Cara, eu prefiro não jogar. Aí o Marcelo Cabo falou assim... Castanho, eu preciso de você. Tu tem que jogar. Tu não pode ficar de fora. Eu falei... Aí eu peguei e falei assim... Então ó... Se eu posso... Se eu vou jogar então... Então eu jogo. Mas eu preciso me posicionar de um jeito. Onde eu falo qual é a minha fé. Aí todo mundo falou assim... Ó... O Vasco é o time de todos. A diretoria falou pra mim isso. Você pode postar o que você quiser. Aí eu fui e postei um trecho da Bíblia. Onde fala sobre o arco-íris. Que é lá em Êxodo 3, se eu não me engano. Que é a aliança de Deus com o homem. Que o mundo não ia acabar mais em água. Só que acontece... Ali... Aí foi um dos vacilos meu. Que eu postei o capítulo todo. E aí que eu queria dar ênfase... Era a passagem toda onde fala do arco-íris. Só que é lá no final que Deus faz a aliança com o arco-íris. Só que aí a Globo.com pegou o trecho que é... Sejam férteis. E colocou lá na capa da página. Sejam férteis. Como se eu fosse um cara preconceituoso. E não sei o que. E não sei o que lá. E meteu para os leões lá. E aí ali o mundo caiu na minha cabeça. Caiu na minha cabeça. Naquele momento ali começou a vir crítica e tal. Lembro que foi o jogo contra o Brusque. Aí eu fui só que... Assim, vendo toda essa loucura que aconteceu. Eu joguei com a camisa. Eu joguei, cara. Eu joguei. Fui para o jogo. Eu joguei. Ganhamos ainda. Que depois o segundo gol. Eu dei o passe para o Léo Matos fazer ainda. Acabou o jogo. Aí beleza. Aquele negócio. O Marcelo Cabo continuou com a gente. Ali passou um tempo depois. Aí foram fazer uma entrevista comigo de novo. Que era uma coisa que já estava... Pô, não vamos fazer mais entrevista de novo por causa disso. Aí na última pergunta um repórter da Globo veio e trouxe a camisa de novo. Porque depois da vitória ali... Porque, cara, o futebol você ganhou ou perdeu. O que conta é a vitória. Quando ganhou do Brusque já deu uma amenizada já também. Só que aí depois nessa entrevista que eu fui falar. O cara, na última pergunta. Ele falou sobre a camisa. E o combinado era que ninguém mais ia falar sobre camisa. E aí ele falou sobre a camisa. Aí eu falei, cara, ó, respeita todo. Não sei o quê. Aí uma palavra da minha entrevista eu falei assim. Dessa resposta para ele eu falei assim. Cara, eu fui obrigado a usar a camisa do Vasco. Da LGBT, quem mais? Aí a manchete na Globo.com era. Castanho disse que foi obrigado a usar a camisa do Vasco. Então ali para mim caiu o mundo de novo na minha cabeça. Só que aí nesse momento o time começa a ir mal. Porque é a hora que chega o Lisca. O time começa a ir mal. E mal. Eu também começo a jogar mal. E aí acabou, cara. E aí não tem como. Você jogando mal. Você indo contra um movimento que a torcida do Vasco abraçou. Então assim, ali você acaba virando vilão. E foi o que aconteceu comigo. Tanto que eu falava para a rapaziada. Eu chegava para ele nesse final da Série B e falava assim. Rapaziada, vocês estão com medo de jogar? Se o time não subir, a culpa vai ser minha. Joga tranquilo, pô. Vai lá, erra, faz. Mas joga, pô. Vocês estão com medo de jogar. Joga tranquilo. Porque se o time não subir, o culpado vai ser eu. Já estava escrito aquilo. E foi realmente o que aconteceu. E foi realmente o que aconteceu.